Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camaradas Eu cresci assim, eu cresci assim, Gabriela Eu cresci assim, eu cresci assim, Gabriela Pode meter o pau aqui, viu? Gabriela Gabriela Eu cresci assim, eu cresci assim, Gabriela Eu cresci assim, eu cresci assim, Gabriela Pode meter o pau aqui, viu? Gabriela Eu cresci assim, eu cresci assim, Gabriela Eu cresci assim, eu cresci assim, Gabriela Pode meter o pau aqui, viu? É Gabriela Pode meter o pau aqui, viu? É Gabriela É Gabriela